Bom dia, pessoal. Feliz quinta-feira para todo mundo, especialmente para a galera dos grupos do WhatsApp. Quem está assistindo isso no Facebook tem que entrar em contato para adicionar aos nossos grupos. Temos vários grupos, alguns temáticos, outros gerais, para concurso na área de psicologia. Opa, vocês viram? Eu publiquei ontem no meu Facebook e nos nossos grupos do WhatsApp a lista de concursos abertos. Ainda faltou um bocado. Tem muito concurso de psicologia bom vindo por aí. Ah, Wilson, eu quero desistir. Eu estou em casa, aqui estou chateado porque ninguém me dá apoio, ninguém me ajuda. Desista, porque se você ficar esperando apoio dos outros para justificar o seu sucesso ou justificar a sua motivação, a coisa não vai acontecer. O apoio dos outros, quando não é inexistente, é flutuante. É normal, isso faz parte da vida. Ninguém disse que concurso era uma coisa fácil. Ninguém falou, olha, concurso é uma questão de mérito. Quanto mais você estuda, mais você tem chance de passar. Não tem estratégia, tem persistência, tem a forma de estudar, tem a orientação para a banca. E, às vezes, tem aquele seu dia. Pode ser que não seja o seu dia. Em outros casos, já vi muito isso acontecer, isso já aconteceu comigo em um concurso menor, pode ser que aquele seja o seu dia, mesmo que você não tenha estudado tanto. Então, isso faz parte da vida. Se você quiser desistir, tudo bem. Mas, eu conversei ontem com uma aluna, fiquei mais ou menos até meia-noite trocando uma ideia com ela. Adoro fazer isso, porque meu trabalho se espelha no desempenho de vocês, claro. Não adianta nós fazermos um trabalho muito bom sem aquele aluno engajado. E a aluna falando, olha, eu já cheguei em terceiro em tal concurso, era só uma vaga. Eu já cheguei em décimo em outro concurso, muito bom. Concurso pesado pra caramba. Eu acho que isso não é pra mim. E, resumindo, claro, não vou falar o nome dela aqui. Eu disse pra ela, olha, minha querida, presta muita atenção no que eu vou te dizer. Quantas pessoas não gostariam de estar onde você está? Com apoio de família, com relativo tempo pra estudar, 3, 4 horas por dia, com dinheiro pra investir também em cursos, na verdade, com esse conhecimento todo e já tá lá na beira, tá na borda. Não desista. Você conquistou o seu lugar na fila e logo, logo vai chegar lá. Não quer dizer que no próximo concurso você não vá bater na trave. Pode ser que isso aconteça, pode ser que você caia algumas posições por não ter títulos, mas tem concurso em que título não decide. É verdade. Não saiam da fila. Eu digo isso pra vocês. A quantidade de concursos é alta, vocês viram ontem. E muita gente tá desistindo, tá saindo da fila, tá com hashtag mimimi, hashtag tô chateado. Meu Deus do céu, o que vai ser na minha vida? Nada. Se você sai da fila, você tem a certeza do resultado. Você fracassou, você perdeu, você ficou pra trás. Nada impede que as pessoas saiam. Veja bem, não é uma coisa errada, não é uma coisa ruim. Mas pra quem quer passar no concurso, tem que persistir. Ninguém passa sem persistência, não adianta. Ninguém passa sem enfrentar as próprias circunstâncias. E eu pergunto pra vocês hoje, o que vocês têm feito nos últimos dias para alcançar o resultado que vocês planejaram pra vocês? Pra alcançar a meta e o caminho que vocês escolheram pra vocês? Foi uma escolha, nada foi imposto. De verdade, galera do WhatsApp, escrevam aí, por favor. Eu tô curioso pra saber o que vocês têm feito para alcançar a aprovação.